Eu sempre quis muito Mesmo que parecesse ser modesto Juro que eu não presto Eu sou muito louco Muito Mas na sua presença o meu desejo Parece pequeno Muito é muito pouco Muito Broto Você é muito Broto Você é muito Muito Eu nunca quis pouco Falo de quantidade e intensidade Bomba de hidrogênio Luxo para todos Todos Mas eu nunca pensei Que houvesse tanto Coração brilhando No peito do mundo Louco Gata Você é muito Broto Você é massa, massa Música 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 Alguma coisa acontece no meu coração Música Música Da dura poesia concreta De tuas esquinas Da deselegância discreta De tuas meninas Música Ainda não havia para mim Rita Lee A tua mais completa tradução Música 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 Que só quando cruza Ipiranga A Avenida São João Música Quando eu te encarei Frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio O que não é espelho E a mente apavora O que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foste um difícil começo Afasto o que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te de realidade Porque és o avesso Do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas Nas vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Panaméricas de Áfricas utópicas Túmulo do samba Mais possível Novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir numa boa Eu canto no ritmo Não tenho outro vício Se o mundo é um lixo eu não sou Eu sou bonitinho Com muito carinho É o que diz minha voz de cantor Por nosso senhor Meu amor, te amo Pelo mundo inteiro Eu chamo essa chama que move pela É de silá, lá, lá, lá Absurdo, Brasil pode ser um absurdo Ter aí tudo bem, nada mal Pode ser um absurdo Mas ele não é surdo Brasil tem ouvido musical Que não é normal Meu amor, te quero Pelo mundo inteiro Espero a visão que comove Pela é de silá, lá, lá Na maré da utopia Na maré da utopia banha Todo dia a beleza do corpo convém Olha o pulo da gia Não tendo utopia Não pia beleza Vejo que a areia linda Brilhando cada grão Graças do sol ainda Vibram pelo chão Vejo que a água deixa As cores de outra cor Volta pra si sem queixa Tudo é tanto amor Esteja a caja Pedra, vida, flor Seja a caja Esteja a caja Tempo, bicho, dor Seja a caja Doce, jaca, já Jandai, aqui, agora Ouço que tempo imenso Dentro de cada som Música que não penso Pássaro tão bom Ouço que vento, vento Ondas, asas, capim Momento, movimento Sempre, agora, em mim Esteja a caja Pedra, vida, flor Seja a caja Esteja a caja Tempo, bicho, dor Seja a caja Doce, jaca, já Jandai, aqui, agora Vejo que areia linda Brilhando cada grão Graças do sol Graças do sol ainda Vibram pelo chão Vejo que a água deixa As cores de outra cor As cores de outra cor Volta pra si Sem queixar Tudo é tanto amor Tudo é tanto amor Doce, doce, jaca, já Jandai, já Jandai, aqui, agora Ouço que tempo Que tempo imenso Dentro de cada som Música que não penso Pássaro, pássaro Pássaro tão bom Ouço que vento, vento Ondas, asas, capim Momento, movimento Momento, movimento Sempre agora em mim Piste, jacajá Piste, jacajá Pedra, vida Flor, seja, cajá Piste, jacajá Templo, bicho Doce, jacajá Doce, jacajá Jandai, aqui, agora Jandai, aqui, agora Esteja, cajá Pedra, vida Flor, seja, cajá Esteja, cajá Tempo, bicho Dor, seja, cajá Doce, jacajá Doce, jacajá Jandai, aqui, agora Doce, jacajá Jandai, aqui, agora Ai, Xangô, Xangô, menino Da fogueira de São João Quero ser sempre o menino Xangô Da fogueira de São João Céu de estrela sem destino De beleza sem razão Tome conta do destino Xangô Da beleza e da razão Viva São João, viva o milho verde Viva São João, viva o brilho verde Viva São João, das matas de Oxóssi Viva São João Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Noite tão friade junto, Xangô Canto, 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 canto Fogo, fogo de artifício Quero ser sempre o menino As estrelas desse mundo Xangô Ai, São João, Xangô Viva São João, viva a repazenda Viva São João, viva a dominguinhos Viva São João, viva qualquer coisa Viva São João, calcanta, caíme Viva São João, pássaro proibido Viva São João Viva São João, viva São João Viva São João Viva São João, viva São João Eu nunca te disse Mas agora saiba Nunca acaba Nunca O nosso amor Da cor do Azeviche Da jabuticava E da jabuticava E da cor da luz Do sol Eu te amo Vou dizer que eu te amo Sim, eu te amo Minha flor Eu nunca te disse Eu nunca te amo Eu nunca te amo